Fala aí pessoal, tudo bem? Quem fala aqui com vocês é o Ítalo e hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as cadeiras mais custo-benefício, né? As cadeiras gamers mais custo-benefício que eu encontrei aqui nas lojas que são boas, né? Não aquelas que são ruins e baratinhas. Essas aqui, elas realmente têm uma qualidade legal pra você usar e o preço delas também são interessantes, tá bom? Então eu tô capturando a minha tela aqui. Eu selecionei quatro lojas que são lojas bem confiáveis, tá? Então é a loja da Pichal, a loja da Shopping Info, da Kabum e a Terabyte. Então são lojas bem confiáveis, especializadas em vender componentes gamers e tudo mais. Eu vou deixar também os links aqui embaixo das cadeiras, na descrição, pra vocês conferirem. E qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem chamar também lá no meu Instagram, entrar em contato lá pelo meu Instagram, que eu sempre tô tirando as dúvidas de todo mundo. Ou se não, vocês podem vir aqui embaixo e comentar no vídeo alguma coisa, alguma dúvida, também já vai estar ajudando bastante, beleza? Então depois de vocês deixarem o like, vamos seguir aqui pra tela pra mostrar pra vocês. Então bora lá. Bom, então já aqui na tela, primeiro de tudo, vou começar pela Pichal, tá? Pichal é uma loja bem confiável aí, que vende computadores gamers, vende componentes e também vende cadeiras. Então por isso, eu entrei aqui, ó, filtrei por cadeiras e coloquei no menor valor, pra gente já ver qual que seria mais interessante. E o que eu achei mais legal aqui foi essa daqui da Mancer, tá? Essa daqui é um modelo com preto e verde, mas também tem preto e vermelho. Tem também outras coisas aqui, ó, preto e branco, preto e azul. Só que essa daqui, ela acaba saindo mais em conta, essa preto e verde, que está por 519,90, tá? Então essa daqui foi a que eu achei mais legal, com o valorzinho mais top. Então como vocês podem ver, ela é uma cadeira com o estilo mais gamer, assim, né? Ela é completa atrás, como se fosse mesmo um banco de carro, vamos dizer assim. Tem as rodinhas também. Então é uma cadeira bem legal, se vocês quiserem dar uma olhadinha também em reviews dela, vocês podem estar procurando aí no YouTube, com certeza vai ter. A marca dela é Mancer, que é uma marca que é bem vendida aqui na Pichal, né? Eles têm aí, acredito que uma parceria entre eles, que acaba vendendo a marca deles aí com um precinho mais bacana. E uma coisa legal de vocês sempre procurarem em cadeiras, assim, que tem as rodinhas, é se essa base aqui de baixo, ela é de ferro, tá? E pela que a gente está vendo aqui nas imagens, é de ferro sim. Qualquer coisa a gente até pode confirmar aqui embaixo na descrição, mas acredito que sim, tá? Então eu vou deixar aqui na tela as especificações passando aqui, se vocês quiserem ver, dá uma pausada aí no vídeo, para a gente já seguir para a próxima, para não ficar enrolando muito aqui, tá bom? Então a próxima é aqui na loja da Shopinfo, tá? Lembrando que lá na loja da Shopinfo a gente tem um cupom de desconto, eu vou disponibilizar aqui embaixo para vocês na descrição, vou deixar bem certinho o cupom ali. E aqui a mais interessante também, foi a que está mais em conta, que está por R$600, ou se não tem o mesmo modelo, só que na versão preta, né? Por R$630, tá? Então eu vou entrar aqui nessa daqui para vocês darem uma olhadinha também como que ela é, só que nesse aqui, a parte de baixo dela aqui, ó, é de plástico, tá? Então não é de ferro como aquela outra que a gente tinha visto. Então eu acredito que aquela talvez ela seja um pouco melhor, mas como não é para botar tanto peso e tal, essa daqui eu acho mais bonita em cima do que a primeira que eu tinha mostrado, né? Essa primeira eu não gostei muito em cima, já essa daqui eu achei bem mais bonita, o detalhe e tal, eu achei que encaixaria melhor, né? A marca dela então é da Neologic, ela é esse modelinho aqui, ó, Diamond Red, tem também a Diamond Black, que é aqui toda preta, né? E aqui também está as especificações, se vocês quiserem dar uma olhadinha aí, estou passando aí na tela. Ele diz aqui que a estrutura é reforçada até 120kg, então se você tem mais ou menos esse peso ou abaixo disso, bem tranquilo, tá? Especificações delas aqui, então, dela aqui na tela, para vocês verem. Também aqui tem as avaliações, se vocês quiserem ver, também é sempre bem interessante, tá bom? Então essa daqui é que eu recomendo aqui na loja da Shopinfo, tá? Que é com o melhor precinho. Agora aqui na Kabum, tá? Na Kabum, então, tem essa outra que eu dei uma olhadinha, ela é um pouco maior o preço, ela vai ser bem parecida com aquela primeira que eu tinha mostrado para vocês, só que com um design mais da segunda, tá? Porque vocês podem ver que ela tem dois furinhos aqui do lado, né? Dois furinhos, e aquela outra também tem aqui, ó, da Shopinfo, tem dois furinhos. Então ela vai ser um design mais parecido com a outra, com a primeira, só que com a segunda vai ser, a estrutura dela ali vai ser mais parecida com a segunda, tá? Então é como se fosse uma junção das duas, assim. Ela é um valorzinho um pouquinho maior, é vendida aqui na Kabum, e também tem vários modelos aqui diferentes, vermelho, azul, verde e preto, tá? Pelo que eu vi aqui, são esses modelinhos, e está em torno de R$630, beleza? Agora passando aqui então para a última, que é aqui na loja da Terabyte, eu quis colocar um modelinho branco para vocês, para de repente alguém que tem um setup completo branco, quer manter. Então tem aqui na Terabyte, está por R$650, quase o mesmo valor ali da Kabum. Esse daqui então é um modelinho branco, tem branco e rosa, branco e preto, que eu acho que é o mais bonito aqui. Então olha aí como vocês podem ver. Essa daqui eu acho que foi a mais bonita que eu achei de todas elas. Ela tem um design daquela da Shopinfo ali, só que ela é toda branca, né? Eu achei bem bonito. Essa parte de baixo também é de plástico, a única que é de ferro é aquela ali da Pichal, que é essa daqui, tá? Então se você tiver um setup branco, essa daqui seria uma ótima opção, e qualquer coisa também você pode pegar ela na cor preta. Então tem preto, azul, preto e branco aqui também, que eu acredito que fica no mesmo preço. É, exatamente, fica no mesmo preço, mas eu acho que fica muito mais bonita essa branca. Mas claro, né, branco vocês sabem que encarde, suja, e também eu não sei qual que é a qualidade exatamente dessa daqui, mas ela já é uma qualidade legal. E também eu não sei como é que é a questão do tecido dela, nunca tive assim por muito tempo pra usar, mas em questão de qualidade, ela é uma qualidade bem legal. E essas aí são as cadeiras, então, que eu recomendo aqui, um videozinho bem rapidinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Os links eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Qualquer coisa, é só me dar um alô aí nos comentários que a gente conversa, beleza? Valeu, falou e até mais! Tchau, tchau, tchau!